Ela já sabia que quando ia tocar essa aqui ó, ela já ia mexer a ponta Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua caralho Tem que mandar ela, tem que mandar ela Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão perereca Tem muita novinha jogando no chão perereca Tem muita novinha jogando no chão perereca Jogando, 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 jogando no chão perereca Vai desce no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Esse é o DJ Nano pisando no fio do paredão Fala como é que tá aí dentro da favela Fala como é que tá o movimento na favela Tem muita novinha jogando no chão perereca Tem muita novinha jogando no chão perereca Tem muita novinha jogando no chão perereca Jogando, 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 jogando no chão perereca Vai desce no pau toma 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 Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Vai desce no pac barrier Pode desce no pac過 toma 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 decision Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Fica na frente que a gente te pega te come e te bota Tranquilo piranha Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Obrigado.